Eu sou o Robson Meneguso, eu participei do Astro 2002 com o filme Rei Balores e 2003 com o filme Fuja Louco. Os dois ganharam como o melhor filme na atração do Astro. Em 2002, quando fomos para o segundo ano, a gente se reuniu na época que íamos começar esse festival e a gente decidiu participar do Astro também. Então nós sentamos toda a turma e começamos a trocar ideia do que nós iríamos fazer, qual seria a proposta do filme. Então eu e um outro colega meu decidimos, cara, vamos apostar num filme de comédia. Nunca foi feito um filme de comédia no Astro. Sempre tinha vários temas de filmes, mas não tinha nenhuma comédia. Porque eu me lembrei, porra, aquela parte lá dos erros de gravação estava muito engraçado. Então vamos fazer uma coisa divertida, mesmo que a gente não vá ganhar, né? A ideia surgiu meio que sem propósito nenhum, né? Nós tínhamos um colega que ele bagunçava muito na aula e ele gritava, ei, Balores, do nada, pra xingar os amigos dele que ele via na rua. Então ele gritava de um lado da rua pro outro, ei, Balores. Ele ficava sempre com essa gíria. Cara, vamos usar essa gíria que ele tá usando e vamos usar o teor aqui da cidade, né? A cidade tem bastante gente que trabalha na área rural, né? Então vamos apostar numa pessoa que tá vindo da colônia, como é chamado aqui, pra cidade pra tentar a sorte, né? Vai largar a família, vai vir pra cá, ele vai tentar arranjar um emprego e no meio de todo esse processo a gente vai usar e tentar fazer ele criar várias confusões, se meter em algumas bagunças aí pra ver se a gente consegue fazer algo divertido, né? E na verdade o roteiro, ele não tinha um início, um meio e um fim. A gente ia pras filmagens com uma ideia, iniciava essa filmagem e a gente ia transcrevendo ele no decorrer. Mas a gente não chegou a elaborar um roteiro, isso foi algo que a gente não entregou, né? A parte de roteiro a gente acabou não entregando, então na verdade o que a gente fez? Depois com o filme pronto a gente retirou todo o texto e a história do filme e transcreveu no papel pra poder entregar pelo menos o material impresso. Eu me chamo Vanessa Ginzé de Verza, estou no São Rafael desde o ano de 2007. Vem acompanhando as produções do Festival de Cinema Estudantil de forma mais específica a partir do ano de 2008. Eu não sou natural aqui de Flores da Cunha, sou natural de Antônio Prado, mas a gente já sabia da existência do festival. Mas na época quem estava à frente era a diretora Lorete Causa Paludo. E ali eu comecei a me interando de como funcionava, nesse primeiro ano fui assistir. E quando eu comecei a acompanhar, sabe? A gente pode ver a importância do festival também na questão da organização. Eles puderam, assim, tipo, eles eram os responsáveis por organizar quem ia, quando ia, quem eram as pessoas que estariam envolvidas, quais eram os gastos, porque muitas vezes os adolescentes, eles não têm muita noção do que é necessário pra uma produção de um filme. E a gente tá ali, a gente dá ideia, a gente ajuda, mas assim, a gente sempre procura colocar dentro da perspectiva deles, o que que eles fariam. Então a gente aponta caminhos, mas a gente faz todo o possível pra que os alunos tenham autonomia e que eles consigam perceber cada detalhe e de como vai ficar, né, cada detalhe. Porque a produção de um filme envolve vários setores, né? Então acho que isso é um dos pontos mais altos, na minha opinião. Eu não consigo mais imaginar hoje o ensino médio sem o festival. Ia ser um ensino médio comum. Depois que tem a produção, a gente percebe como muda. Até algumas amizades que não eram tão presentes, isso tudo é muito nítido como muda, né? Então assim, eles se tornam, assim, amigos pra vida toda. Mas nós gostávamos da vibe das filmagens. Cara, tu estar filmando, tu rir o dia inteiro. Só dá risada. E era o que eu achava legal.